Todo o céu que vive, louva o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Alçando a sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande som E mesmo sendo um pó, com tudo o que há Eu em glória bem confessarei De Deus em terra passarão Nosso teu nome é eterno Todo o joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo o céu confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo um pó, com tudo o que há Ele confessarei Que os céus em terra passarão Mas o teu nome Mas o teu nome é eterno Todo o joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo o joelho dobrará Todo o joelho dobrará Ao ouvir teu nome Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo o joelho dobrará Todo o joelho dobrará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo o joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.